Atividade, Rafael Boa, Rafael, perfeito Perfeito, Rafael Tá na sua já, hein, Rafael Tá na sua, hein Passa, passa, passa Passa, passa, rola, rola Perfeito, Rafael Tá na sua já, professor Zero a zero, Rafael Mantém esse pé no quadril forte Isso aí Perfeito, Rafael Não deixa ele segurar esse braço, Rafael Muito bom, Rafael Olha o leg, olha o leg Tá muito bom, Rafael Três minutos, Rafael Três minutos Isso Essa lapela tá muito boa, Rafael Essa lapela tá muito boa, Rafael Perfeito, Rafael Perfeito, Rafael Rafael, tá excelente, Rafael Dois e quarenta, Rafael Segura forte essa lapela, Rafael Não perde, não perde essa lapela Tá muito bom, Rafael Continua equilibrando Continua equilibrando Dois e quarenta, Rafael Perfeito, Rafael Perfeito, Rafael Muito bom Perfeito, Rafael Perfeito, Rafael Boa, boa! Dois pontos, Abel, dois pontos, Abel. 40 segundos, Abel. 20 segundos, Abel, não desiste, continua. Vai sair daí, Abel, vai sair daí, 10 segundos. O que está pegando ali? O que está pegando ali? O que está pegando ali? O que está pegando ali, 16 segundos, Abel. E aí, abel, vai sair daí.